Então eu tô aqui agora curtindo a vida de bacana, ostentação, tomando chandon, banho de champanhe e aqui né, no meu flat, curtindo um pouco da vida de luxo, mas assim pra vocês morram de inveja e são poucos que tem condições de ter essa vida, tomando chandon e no piscinão e só aqui no meu piscinão em casa, só um banho maravilhoso, agora pra vocês, eu vou dar um banho, tchau galera!